Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Tudo bem? É, vamos reparar mais o Nitro, né? Aqui, né? Ele, tipo assim, ele liga e desliga Carrega a bateria, você pega botando power, o LED fica aceso a 1 segundo e desliga, mais ou menos Pega de novo e faz a mesma coisa, tá? Eu acredito, eu não acho que seja o PCH de ficar daqui não, tá? Mas eu não abri, então eu não tenho como afirmar Mas aí eu acredito que não, eu acredito que seja algum curto no setor de transferência Nesse tipo de máquina aqui, eu acredito, não posso dar certo porque eu posso dar errado Só vou descobrir abrindo, né? Essa aqui é a 1 de 8ª geração Tem até sendo entregado aqui Red Dragon, Fury, é legal aqui Eu gosto da Red Dragon, né? Tem o mouse, tem o teclado, né? Lá do PC Game, né? É isso, tem mais um Nitro pra gente reparar Você virar aqui, ó, tem outro Nitro aqui Ali, ó, pelo menos testando já, outro Nitro E tem outro Nitro ali que o Rafael faria o rebalho ali Tá ali com ele e já faria o rebalho, ó Só vai ficar de montor, não tá mexendo ali na carcaça, mas ele já faria o rebalho Então, aqui é a casa do Nitro, né? Vira e mexe e aparece vários Nitros pra gente reparar, né? Então, aproveitando que você tem um Nitro desse pra gente consertar É só clicar na descrição do vídeo aí que vai ter o nosso endereço Para você enviar o seu Nitro pra gente, tá? E não é só isso, não é só o Nitro pra gente consertar não Acertamos qualquer máquina game que você tiver É, Predator, Deltar, G3, G5, G7, G15 É, Alienware, Avel, Lenovo Legion, entendeu? É, tem mais o que mais Tem o, Sou Sou Godisseia, Odisseia, não sei como eu falo isso não Então, qualquer máquina game que você tiver Manda pra gente, que a gente vai fazer o possível reparar pra você E para o notebook também, se esse game também a gente repara também, tá? Então, link na descrição do vídeo E tem toda informação pra entrar em contato com a gente E enviar o seu equipamento, ok? Então, é isso E agora, você, técnico, gosta do meu trabalho E quer participar do grupo no Telegram comigo Lá onde está com informação técnica Primeira mesmo, basta, vem por baixo definitivo lá no YouTube Que eu te boto no grupo no Telegram, tá? Vale a pena, você não vai se arrepender, vai te ajudar muito Então, é isso Agora vamos tentar reparar esse Nitro aqui, né? Então, vem comigo Bem, gente, tá aqui o Nitro, tá? Ele é oitava geração de 5 Falando que tem os filmes legais, ó Tá vendo aqui? Vai virar do outro lado também, né? Será que a pessoa gosta bastante dessa marca, né? É... E essa aqui eu esqueci qual é a marca que é Acho que é esse o nome Talvez é a marca famosa também Então, é o seguinte Vamos mostrar aqui pra vocês Que a bateria... A bateria tá carregando Aqui, ó Acendeu o LED aqui, né? Pode ver o .32 Tá? Vai acender o LED aqui e vai desligar, ó Acendeu Vai girar em 2 segundos e ele vai desligar Vamos lá Desligou, tá vendo? Vou apertar aqui de novo Vamos ver o consumo, ó Tá o .33 da bateria Apertar mais uma vez Ele zera o consumo todo Agora vai voltar a carregar a bateria E o .33 já desligou Tá vendo? Ele não tá partindo Ele tá até zerando a bateria Por isso que eu acho Tá? Que pra mim é um defeito No circuito transferidor Algum curto tem ali Ou pode ser outra coisa também Como um flash curto Da tela Tela com problema Pode ser várias coisas Mas Eu tô mais na teoria Do defeito na placa, tá? Então o que eu vou fazer Vou desmontar ali agora aqui E vamos ver se eu tô certo Ou eu tô errado Então, gente Tá aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui é a placa, né? A placa de 7ª e 8ª geração é verde, tá? A 9ª é azul Ok? Esse primeiro também Acho que é azul Tá? Mas isso aí é diferente A cor da placa, tá? Então vamos ver o que nos interessa Já foi mexida Tá? A bita aqui foi gravada já, né? Pra variar Não sei pra quê Né? Eu acho que o chip Deixa eu ver se o chip Deixa eu ver aqui Espero que não tenha dado calor no chip, né? Pra Piorar não ter mexido no chip Eu espero que não tenham, né? O chip tá esquivito Tá uma cor esquivita Mas apesar disso Ele não tá em curto, tá? Aqui, ó A linha de 3V aqui, ó Ó Tá certo Isso aqui é da bateria, né? A bateria não precisa nem medir Tá? Mas eu vou medir só pra vocês verem, ó Ó Tá vendo? Aqui, isso aqui é 5, tá? Aqui, ó Ó Tá vendo? Isso aqui é 1V, tá? Essa resistência baixa aqui é normal Tá certo? Tá? Tira a memória Tira a memória pra ter a medição correta, ó Senão ela atrapalha Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver Tá aumentando Ó Tá certo, tá vendo? Aqui, ó Já disparou, tá certo Tá? A memória também tá ok Beleza Aqui também não achei curto nenhum, ó Isso é normal Aqui também, ó Vamos ver aqui Normal Tá vendo? Aqui, ó Normal também Tá vendo? A TV é normal também O processador aberto aqui, tá? Normal, tá? Não tem nada Em curto aqui A princípio Não tem nada em curto aqui Essa bobina aqui Normal também Ou seja Agora eu falei o que me interessa Eu vou tirar a placa do lugar Vou pedir o transferidor Porque o transferidor dessa placa 3,5 voltinha do outro lado É isso que eu quero ver agora Vou tirar essa placa de todo lugar E ver se tem alguma coisa errada lá Se não ligar A gente liga por fora a placa Tá? Vamos ver Se não ele continua a mesma coisa Se não achar nada de errado A gente liga por fora Ver se mudou alguma coisa Então gente Vou mostrar aqui pra vocês Que não tem curto na transferência Tá? Mas eu reparei uma coisa com mais detalhe E esse PCH já foi mexido Eu acho que já foi ter trocado E tá com problema de solda fria Tá? Ao meu ver Ou... Outra coisa Que... Quando mexer na bicha Ele mexer em volta Já aconteceu na máquina Falei a mesma coisa comigo Para parar Não foi eu que fiz isso aqui Aconteceu comigo para parar E depois tinha que Ressoldar tudo em volta De novo ali Da perto da bicha E a máquina funciona Mas eu não fiz nada disso Nessa máquina não Mas já aconteceu de trocar Com o PCH E aconteceu algo parecido Aí fazia... Ressoldava ali com o soprador em volta E ele ficava bom E não voltava mais não Tá? Nunca voltou Pode ser isso Tá? Mas eu acho que só vendo mesmo Aqui mostrar aqui pra vocês Que não tem curto no transferidor Tá vendo aqui? Ó Sim que já tinha curto no transferidor Não tem Tá? Não tem Aqui ó Vou medir agora esses dois aqui Que ligam no transferidor aqui ó Esses... 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 Aqui ó Tá vendo? Não tem curto nenhum Tá? Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Outro detalhe Tá? Antes de... Feio pra parte 2 né? Aqui ó Você vê aqui ó Tá vendo aqui ó Aqui ó Tá sem o... Tá sem as colas Correto E em volta ó Foi tudo raspado Tá vendo aqui ó Esse aqui foi passado malha ó Tá vendo aqui? Como tá muito certinho Tá sem os pontos Né? Os pontos tudo... Os pontos tudo... Geralmente... É... Um cara que foi limpo os pontos Tá vendo? De solda aqui na ponta Tá? Que aqui dá pra ver diferença Vocês acham aqui ó Tá vendo? Aqui os pontos aqui ficou maiorzinho Tá vendo? Então vamos ver Essa... Essa placa aqui ela foi Aqui ó Tá vendo? Aqui ó Os pontos aqui Ficam tudo alto Tá vendo? E aqui ó Tudo raspado ó Tudo sem... Pra ele não é raspado É... Sem solda Ou seja Esse cara aqui foi mexido com certeza Isso é ruim, tá? Pra mim... Ou sim Tem duas opções aqui Como eu falei Ou... Eu já me disse ligar, tá? Ela ligou... Ela ligou uma vez comigo Ligou uma vez, tá? Pra mim Algum problema aqui em volta Ou um chip mesmo Ou tomar soldado, tá? Ligou uma vez Mas depois parou de novo Parou Né? Mas eu tinha apertado um pouco aqui E tinha funcionado Mas é o seguinte Ou alguma coisa de volta aqui Tá mal soldado Pode ser Que envolve calor Pode dar problema E aquela BIOS também Então ela já pegou em casa Se você ficar gravando BIOS Ela parar Aí você tem que soldar aqui em volta Ela volta Tá? É... Ou pra mim Ou tem uma falha no chip Mas pra mim Tá com mais calha de soda fria Tá? É... Mas só fazendo de novo pra ver Vou ver Vou verificar aqui Eu vou mostrar pra vocês Que quando startar ela Eu vou botar um tripézinho aqui Tá? Você vai ver que quando startar ela Vai aparecer 3 volts aqui Tá? Aparece 1 volt aqui Ok? E aqui a tensão da memória Que ela vai aparecer Não aparece Só quando eu li que ela aparece Não tá aparecendo Tá? Quem faz esse tipo de controle É esse cara aqui Joga habilitação pro PWM da memória Pra habilitar a tensão de memória Ok? Então O efeito tá aqui em volta Ou é ele Ou aqui em volta Tá o problema dele Ok? Então Eu vou mostrar pra vocês Como tá querendo ligar Ali com o tripé E depois eu parti Pra fazer meus testes aqui E eu acho Esquentando em volta Aqui Como já foi feito Vai funcionar essa máquina E vai parar de dar problema Ao meu ver Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó 5 volts Tá? 5 volts aqui Deu pra ver claramente 5 volts né? Ó 3 volts é aqui ó Não tem a tensão de 3 volts Correto? Não dá nada Eu vou ligar a máquina Vai aparecer tensão de 3 volts Mas a tensão da memória Não vai aparecer Isso que eu vou mostrar pra vocês Tá? Vamos lá Ó Vamos ver É Liga Aqui Beleza Ó 0.4 0.4 ali Tá? 3 volts aqui A memória não aparece Ó Ó Gera da memória Tá vendo aqui? E aqui vai ter 1 volt Ó 1 volt Tá vendo? Sumiu porque Vocês pegaram? Sumiu porque É... Acabou o tempo Ela se desligou Tá? Então todas Todas as tensões principais Vai aparecer Ok? Ó E Aqui ó Batei 1 volt Aqui Peraí de novo Tá vendo? Só que não Gera tensão de memória Não tá gerando tensão de memória Tá? Então É o que eu tô falando Pra mim Tem alguma coisa errada aqui em volta Ou essa solda BDA tá mal feita Tá? Mas como mexeram muito na BIOS E se ficar testando várias BIOS Essa máquina Essa máquina para Exatamente esse problema aí Tá? Não parte Então eu vou experimentar aqui De propósito Aqui em volta Aqui ó De propósito E ver se ela vai voltar a funcionar Tá? Eu acho que vai Nem botar muita ênfase no chip Não botar mais Escrita aqui Mais ou menos por aqui ó Onde tem o cristal Tem o cristal tá oscilando Tá? Por aqui E ver se ela vai voltar a dar vídeo Eu acho que vai funcionar Quer ver? Porque eu já peguei casos assim de Vamos testar o BIOS e tal Testar o É Sétima BIOS Vamos ver se fica perfeito Ah Sumiu Sumiu o M2 Vamos reconhecer o M2 Vamos reconhecer o SATA Entendeu? E já aconteceu de fazer algumas vezes E dá esse problema Esse tipo de problema Tá? Ó Eu vou esquentar aqui já ó Não gosto de fazer aqui Porque aqui é borracha Tá? Mas eu vou fazer só pra vocês verem Aqui Acredita muito ao corte Vamos ver se Se diminuiu só um pouquinho o ar Tá? Tá na faixa de Vou botar aqui 400 graus Tá? 3,90 Aqui ó Precisa botar muito não Botar 3,95 Pronto Aqui vai na estação Tá? Cada estação é Cada estação é uma Tá? Ó Vamos esquentar aqui Esquentar bem hein Vamos ver se muda alguma coisa E ó E como funciona ela não para mais não Tá? Então vai exatamente isso aqui Vê se eu estou certo ou eu estou errado Tá? Não vê se eu estou certo ou eu estou errado Vamos ver Né? Eu liguei aqui Tá kit pra caramba né? Vou pegar o terra que usou aqui ó Vou mostrar pra vocês Isso vai pegar Vai estar bem quente ainda né? Ó Deixa eu ver se vai pegar aqui Vocês vão ver Olha o vermelhão lá ó Tá vendo? Porque eu ia aquecer a área né? Tá? Esperar agora Um minutinho Tá? Esperar um minutinho E ver se vai ligar né? Mas antes Se inscreve no canal gente Deixa o like Ativa o sininho Se você vai mandar a máquina pra gente Link na descrição do vídeo aí Tá? É muito importante Se você estiver mandando Máquina pra gente Pra gente continuar fazendo esse trabalho aí Tá? Como é que você sabe disso? Experiência Tá? Minha experiência Tá? Minha experiência Com essa placa como eu falei Até achava minha Bios Eu ia pra uma máquina dessa aí Um modelo desse que veio Que tava ocorrendo Que tava Dando vários probleminhas Eu sofri E eu vi que essa placa Pode acontecer isso Com o Sagrada Bios Tá? Bruno e o seu remacete né? Mas pode funcionar Como pode não funcionar Tá gente? Deixa eu botar aqui Deixa eu esperar aqui de novo já Esperar um pouquinho Vamos ver Estou quase ligado também Tá? Vamos ver se Esse que eu vou te aparece Se você não apareceu Se você não apareceu Se você não apareceu Vamos ver aqui Ele pode estar com o meu contato ainda Ó Nada Ah! Não vai aparecer Porque o animal tirou terra Aí não aparece O Bruno sempre Sempre esquecendo as coisas O Bruno Bota aí Se eu botar o nome do pedido ali Bruno o animal Né? Sempre esquece as coisas Deixa eu ver Aqui ó Ó Também não vai ligar Porque ele tá sem reconector Aí como é que vai Esse Jack Como é que vai ligar? O Bruno distraído é o animal Burro Bruno 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 Burro Né? Vamos encaixar aqui Achei Beleza Vamos ver se apareceu Agora finalmente 5V Já tá aqui 5V Tá aqui Finalmente Vamos ver se vai mudar alguma coisa Tá? Vamos ver Não custa nada Porque já aconteceu casos Como eu já falei Disso aí Aconteceu esse tipo de coisa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não Não funcionou Esse que tinha funcionado Não funcionou Gente Não foi Continua com Ausência de luz Do 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 É As vezes Usou a memória Não tem Não tem Não tem Tá? Eu vou te cantar por baixo Agora eu vou te cantar por baixo Agora O que o rebalho já foi feito Vê se muda a situação Tá? O rebalho pode estar sendo mal feito Ou um problema no chip também Tá? Deve ser feito sem rebalho Ou criar um refluxo porca Não vem refluxo não Foi o rebalho que tiveram essa máquina Tá? Então deixa eu Deixa eu tentar Abre o seu lugar Mas não vai ligar não Quer ver? Não vai Não vai Eu sei se tá quente ainda Também Não está quente mais não Já era para Ter funcionado Nesse caso aqui Não funcionou Tá? Querer que funcionasse Já aconteceu esse caso Como eu já falei para vocês Estou falando aqui porque já aconteceu comigo, tá? Não está funcionando. Beleza. Deixa eu ver os cantos de chip por baixo e ver se volta a funcionar essa máquina. Não volta a ligar. Tá? Então vamos ver. Curto, não tem lugar nenhum. Se não, eu faço uma análise mais profunda. Mas tenho certeza que não está funcionando... A tensão da memória está funcionando porque está funcionando a habilitação. Ao meu ver, é isso. Ok? Então deixa eu ver aqui, analisar e já volto. Então gente, já esquentei, tá? Vou mostrar para vocês que saiu um pouco de fluxo aqui. Está vendo aqui? Fluxo aqui. Está vendo? Esse chip já foi feito aqui. Fluxo aqui. Está vendo? E essas esferas são novas, tá? Tipo assim, vamos ver se vai funcionar. Se funcionar, vai deixar em teste, tá? Porque é o seguinte. Essas esferas foram trocadas há pouco tempo. Se foi feito um rebalho aqui. Pode ter levado uma queda desse notebook, algo do tipo assim também, tá? E vamos lá. Vamos ligar aqui e ver se vai funcionar, tá? Eu acredito que vai funcionar, tá? Aquele intermitente que deu, que ligou uma vez. Está aqui, ó. Deixa eu ligar e ligar de novo. Calma aí, deixa eu ver aqui. Calma aí. Ó, encaixei aqui. Ou você vai ligar aqui. Calma aí. Vamos ver se vai ligar. Ou sei, estou errado. Ah, ligou. Está vendo aqui, ó. Ela já está funcionando, né? Só que para vocês, ó. Se quiser tirar aqui. Eles tem que ir onde já mexeram, né? Vamos ver se vai disparar. Ao fazer o bi 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 da alegria, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se... Ou não vai funcionar. Vamos ver se... Ou não vai funcionar. Vamos ver. Vamos ver se vai fazer algum barulho. Continua processando. Tem que saber se está correto também. Tá? Vamos ver aqui. Está igual a nada do bi 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 da alegria, né? Se ligou mais uma vez. É padrão normal, tá? Está sem o puller. Tem que trabalhar, tem que ter que botar do puller. Vamos ver se... Ó. O barulhinho da alegria, né? Então... Funcionou, né? Agora tem que ver. Ó a caixa de novo. Desliguei a máquina, né? Vou ligar só uma vez. Deu um bom contato e desligou, né? Chegar só uma vez. Ó. Liguei de novo. Desliguei. Ó. Está rápido, tá? Está dando boot rápido. Falei um bi bi rapidinho. Que esteja funcionando corretamente. Eu acredito que esteja funcionando corretamente, tá? É... Eu vou avaliar... Se eu faço um reforço em chip, tá? Porque como eu já falei. As esferas foram trocadas. Então as esferas não estão rachadas. Ao meu ver, pode ficar mal soldado. Tá? Mal soldado. Ou levou algum tipo de queda. Algum tipo assim. Tá? Então... Então é isso. É... Eu vou... De repente... Moldo na caixa. Teste uma semana. Preciso de algum tipo de problema. Se não der... É... Eu até libero. Mas se der, vai para a máquina de rebale. Ou vai ser feito reflow. Ou rebale. Eu, neste caso aqui. De repente faço um reflow. Tá? Porque... Como eu te falei. Neste caso aqui. Os chips já foram trocados. A prova disso aqui. É que está sem a cola. E aqui está tudo marca. Aqui ó. Que foi passada malha. Tá? Então... A esfera não estragou. Tá? Isso aí... É fato. Não deve ter 3 zonas de rebale nessa marca. Duvido que tenha. Tá? Então é isso. Vamos... Deixar em teste. E ver se vai ficar perfeito. Então gente. Está aqui a máquina. Vou ligar ela. Ela está com o meu SSD. Vou ligar para vocês verem. Liguei ela. O olho já girou. Você deu vídeo? Provavelmente sim. Já está com o vídeo aqui. Tá? Vai entrar no meu Windows. Está com o meu SSD. Porque o dela é o pior que você vai formatar. Tá? Mas eu vou deixar direitinho aí. Vou botar lá. Ali certinho. Deixar em teste. E finalizar o vídeo para vocês. Mas a princípio. Tá ok. Gente. A princípio. Parece que vai estar ok. Preciso deixar mais em teste. Bem gente. Está aí o litro. Tá? Estou aqui na outra bancada de teste. Ok? Está o litro aí funcionando. A tela está variando da filmagem. Tá? A tela está normal. Vai ficar em teste. Tá? A princípio. Não estou tendo problemas com essa máquina. Tá? E vai ficar assim. Se der problema. Vai ser feito o rebalho nesse chip. Vai ser feito o rebalho nesse chip. Se der problema. E. Incluindo. Se tiver problema. Forneço um chip novo para ele. Encomendo. E troco um chip novo para ele. Mas a princípio. Está perfeito. Não tenho nenhum problema. Não é o mesmo dia que estou gravando. Tá? Esse aqui é outro dia. Funcionou de primeira. Tudo redondinho. Não estou vendo nenhum tipo de problema não. A máquina dele. O sistema tem que ser formatado. Tá? Porque o sistema não está legal. O sistema está acelerando o cooler. Deve estar com o giro. Alguma coisa assim. Essa remédia está ruim. Ele. O resto está ok. Tá? A princípio tudo funcionando. É. Vamos ver. Eu acho que não vai dar problema não. Mas se der. É. A gente. Refaz o trabalho aí. Entendeu? E. Mas eu acho que não tem necessidade disso não. .